Do troféu. Muito bem, giro, Planeta Bola, começa a festa no mundo do futebol. É a grande final do Campeonato Alagoa no saída de bola do CRB. Do goleiro Bruno Pianissola, GG é rasteiro, olha o Selmo Ramon, ele bateu, pegou embaixo demais da bola. Maria, o CRB tem o domínio da bola, o domínio das ações. Olha o Léo Pereira, a finalização, baixou na cara do Bruno Pianissola, saiu pela linha de fundo. Herida que recebe na ponta, marcado de perto pelo Esclen, cortou pra dentro de pé, ganhou do gol! Gol! O Herida! Improvável, Herida! De pé canhoto, não é o bom, não é o bom, vai nessa! Ele cortou pra dentro de pé canhoto, fuzilou no canto, rasteiro! Esquerdo do goleiro Bruno Pianissola, abrindo o placar, o Galo, aos 28 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Tá aí o Herida, comemora Herida, comemora torcedor do Galo em todo o Brasil. Uma festa tremenda aqui no estádio do Rei Pelé. O Herida fez o improvável, o Herida destro, cortou pra dentro, bateu de esquerda, acho que surgiu até uma interrogação na cabeça do torcedor. Nem deu tempo! A bola foi lá no cantinho esquerdo do Bruno Pianissola. É, galera, aqui no Rei Pelé, agora! Se aqui, Betinho, asa zero! Primeiro gol do camisa número 32 do técnico. Olha o asa com o Esclen de fundo, bola cruzada, o desvio, vai pintar o gol de empate! E por pouco não empata o time do asa, aos 31 minutos de bola rolando. O jogo agora aquece. Agora do asa ficou ali, ó, vibrando, porque sabe que pode ser um lance, né, claro aí de gol, manifesto de gol, porque se bateu mesmo na bonde, pra ter sido chamado, o ato tá aqui, o Zanovelli tá aqui. Na minha opinião, na minha singela opinião, é pênalti, Paulo Lira. Eu também, sem dúvida, é pênalti, confirmado pelo árbitro da partida, e o Fabio Alemão tomando o cartão amarelo. Autoriza o árbitro, Didira, e Matheus Albino, Didira, pra bola, lentamente, pro gol! E empata o asa com o Didira, aos 34 minutos deste primeiro tempo, tudo igual aqui no estádio Repelé, na partida, na grande decisão do campeonato alagoano. O asa diminui novamente a vantagem, que foi construída no jogo de ida, mas no placar agregado, segue 2x1 pro CRB. Mas o gol de Didira faz com que o torcedor lá de Arapiraca, do Agrécia Alagoano, continue acreditando. E pode, inclusive, ser uma grande, ou gerar uma reação, aí nos jogadores do asa de Arapiraca, e o Didira vai lá, depositar a bola na urna do aso benefícios. E empata o jogo de Didira, aos 34 minutos de bala rolando, deste primeiro tempo, tudo igual aqui no Repelé. Agora CRB, um, asa também, um, Alberto Oliveira, deslocando o Matheus Albino. Com instinto de deboche nessa cobrança, né? César, a bola nos pés do Anselmo, Ramon, bola cruzada, forma da mão de cabeça! Cabeceou pra baixo, defendeu o Bruno Pianissola, e já coloca no campo de ataque, ele tenta buscar o Kelton. Oh, olha só, o Matheus Albino tocou aquela bola. Nos pés do Caio César, em profundidade, linha de fundo, chegou o Léo Pereira com a redonda, a bola cruzada na grande área, o dominou o Anselmo Ramon no peito, na hora de finalizar a defesa do Bruno Pianissola! A bola cruzada, Kelton, na verdade é o Paulinho, vem na ponta direita, deixou a marcação da saudade, bola cruzada! Ela passou na cara do João Cabral! Essa pula. Nem a cadeira mexeu. Olha o William Formiga, bola cruzada, vem pro Mike Pianissola, se estica! A bola sobrou com o Hereda, encostou o Falcão, recebeu. Vem centralizando aqui com o jogador Rômulo, domina o Rômulo, encostou o Mike, recebeu o bico de grande área, ponta direita, aperta agora com o Hereda. Ele tenta a finta pra cima da marcação, trouxe pro pé esquerdo, vai finalizar de novo! Quase mais um gol do Hereda! Bola, entregou pro Anselmo Ramon no contra-ataque, na velocidade, na disputa com o Colina. Fez o corte na hora de passar pro Mike, ele escorregou! Regela pelo lado direito, ele domina, de frente pra marcação do Rômulo, limpou pra batida, Rony Lobo pra cortar pela linha de fundo, tem esquenteio pro CQB. Tem ido bem no jogo, tem feito um bom momento dentro das partidas. Olha o Asa Anderson fez uma finalização, Matheus Albino pra fazer a defesa! substituições do time, do técnico Rodrigo Fonseca. Olha a bola cruzada, o desvio, Anselmo Ramon! Anselmo Ramon, ele é artilheiro! Não pode brincar com o Anselmo Ramon! Depois que o Rony Lobo tirou uma onda, eu disse, já pensou se o Anselmo faz? Aconteceu! Na cobrança de escanteio, aos 37 minutos desse segundo tempo, a bola sobra logo pra quem tem falo de gol. Anselmo Ramon, debaixo dos três paus, pra empurrar de barriga, de barriga! Olha só no replay, o levantamento, o desvio, de barriga lá, Renato Gaúcho! Ele manda pro fundo da malha do Piano e Sola, e faz o CRB pular à frente do placar novamente agora, aos 37! CRB 2, Asa 1! Olha a festa da torcida do Galo, vamos ouvir! E olha a confusão aqui, armada, confusão, armada em campo, jogadores se agredindo, eu vi o Caio César atingindo o jogador do Asa com chute, o Colina atingindo com soco o jogador do CRB, confusão armada aqui no estádio, o Repelé, o que infelizmente foi uma mancha no espetáculo, Alberto Oliveira. É, isso não é legal pra uma final, mas estava na cara que isso poderia acontecer, né? É um ambiente muito tenso e acho que o árbitro vai tomar as decisões necessárias. Pelo menos uma expulsão de cada lado, no mínimo, porque isso tira o brilho da decisão, né? De um grande jogo. E a confusão continua, né? O Anselmo Ramon é afastado do meio daquela muvuca. Obviamente que a arbitragem vai analisar tudo, o VAR está aí para isso. E nós teremos algumas expulsões. Certamente teremos algumas expulsões. Jogador saindo do banco de reservas do Asa, entrando em campo. Que confusão, meus amigos. Que confusão. É, acalmar os ânimos e voltar para jogar futebol. Olha a repetição aí, ó. Foi isso que aconteceu. A chegada do Mike, do Matheus Ribeiro, né? O Colina foi reclamar e a confusão se armou. Olha, o Paulinho levou um direto de esquerda e, se não me engano, foi do Anselmo Ramon, viu? Na repetição, foi o que ficou desenhado aí. Anselmo Ramon é da Bahia. Será que nos carnavais ele... Hein, Alberto Oliveira? Naquela evuco, evuco? É, vai ser expulso. Não tem como não ser. Tem que ser expulso. O Caio César também precisa ser expulso. O Paulinho também precisa receber a expulsão. O Colina também precisa ser expulso. Pois é. Olha, vamos aguardar aqui quem vai ser expulso. Daqui a pouco a gente passa. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai entregar o troféu de super craque do cartão Azul Benefício. Aprontar dentro de campo e armar essa confusão. Anselmo Ramon expulso. Anselmo Ramon. Sim. Vamos anotando. E o Paulinho com a 22. Esses dois estão fora. Anselmo Ramon e Paulinho. Tem mais. E agora... Caio César. Caio César. Camisa número 6. Que estava fora já. Mas pronto. São três expulsões. Camisa... Olha o Anderson Feijão no chute de fora da rua para a defesa do Matheus Albino. Belo passe do Mike. Chegou por ali. GG recebeu. De frente para a marcação do Benê. Tentou limpar para o chute. Ainda ele. Ainda GG. Enfiado aí de bola. Vai pintar o gol. Gol do Galo. Matheus Ribeiro. Na bela jogada do GG. Para fechar o caixão no asa. E decretar o título de campeonato alagoano para o time do Galo 2024. Na bela jogada lá pelo lado direito. Do Hereda para ele. GG penetrou na grande área. Saiu levando todo mundo. Encontrando o Matheus Ribeiro na penetração pelo lado esquerdo. Para finalizar para o fundo da malha do Bruno Pellissola. Aos 57 minutos de bola rolando no segundo tempo. Matheus Ribeiro. Olha aí. Concluindo de pé canhoto. Tirando o goleiro Bruno Pellissola. E ampliando o placar agora. CRB 3. Asa 1. Que show do Galo neste segundo tempo aqui. E olha a vibração rapaz. Do Matheus Ribeiro. Depositando a bola do gol. Lá na urna. Asa 1. Alberto Oliveira. A definição da história né. Matheus Ribeiro fecha o título do CRB. E o árbitro decreta final de jogo. O CRB é o campeão alagoano 2024. Tricampeão alagoano no time do Galo. O torcedor pula, canta, vibra, canta, agita aqui nas arquibancadas do estádio Rei Pelé. Um verdadeiro carnaval fora de época acontecendo em vermelho e branco aqui na capital alagoana e em todo o estado de Alagoas. Em todo o Brasil.